Não reconhecemos o governo de João Lourenço. O João Lourenço não nos representa e não houve eleições, houve simulados eleições. Quem publicou esse resultado é a Casa Militar do Presidente da República, José Eduardo Bissar, que deixa sua cadeira com seu cidadão e homólogo, João Lourenço. Nós não vamos recuar, não vamos temer pela nossa vida. Preparam os caixões e abrem as cadeias para nos pôr. Porque nós não vamos recuar um país onde a oposição nunca ganha eleições. O regime manipula torta e direita e dá resultado, bem cabe a conhecência dele no rural, aos partidos e na oposição, nós temos que tomar uma posição correta e séria. Uma insurreição popular e a oposição põe o povo na rua e ninguém deve temer pela sua vida. Nesse momento é o país que está em causa. É o único que estou disposto a entregar a minha vida em nome do país e vamos até junto na consequência política. Todo o povo angolano, nacional e internacional que estão nos consulados, estão fora do estado angolano. O apito da avorada começa já a partir dessa semana e vamos até as últimas consequências. Nós temos o poder de mudar isso. Se tem alguém aqui que é do MPL, é fervoroso do MPL, vamos dizer uma coisa, vocês já não vão governar esse país nunca mais. Eu prefiro passar por guerra. Prefiro, prefiro. Mesmo que me matem, vamos falar. Há pouco tempo eu estava a dizer que eu tinha medo de tiro. O momento acabou. O momento acabou. Vocês tenham poder. Voltem, não fiquem em casa. Quando tiver uma manifestação, saiam para a rua.